Olá, eu me chamo Néfera Onyx e bom, no vídeo de hoje, gente, eu vim testar alguns produtinhos da Anny Color Mas antes, ó, se inscreva no canal, compartilha o vídeo porque isso é muito importante Aproveita e já deixa aquele like gostosinho pra titia E assim, gente, comenta, tá? Comenta horrores, não sabe o que comentar? Coloca emoji, amor Emoji é, tipo, emoji é como se fosse um texto, sabe? Só que um pouco mais bonito Então coloca emoji porque você vai me ajudar bastante E, gente, assim, o que vocês acharam do cenário novo? Tá uma coisa assim, tá mesmo? Gente, eu tô amando esse cenário novo, sério, eu tava cansada daquele fundo preto Se vocês não sabem porque eu decidi mudar de cenário, eu vou deixar o link aqui na descrição Vai lá porque aquele vídeo vai explicar muita coisa sobre a minha vida também, tá bom? É, e assim, tem alguma muita referência pra mim, tem umas coisinhas que eu amo, amo de paixão, assim Tem uma coisa mais, sabe? Assim, uma coisa mais caliente Algo que representa muito também a minha estética drag, tá bom? Então assim, gente, como eu falei que esse ano vai ser boca de se fuder Roda, roda, roda a vinheta porque agora titia tem vinheta nova Eu não falei que esse ano vai ser boca de se fuder Porque vai ser boca de se fuder, gente Então roda a vinheta aí que daqui a pouco, ó, titia continua Pra adiantar o processo, gente, eu já fiz a minha sobrancelha, ó Fiz uma sobrancelhizinha marrom, fiz dois risquinhos porque eu sou chavosa E, bom, eu usei essa paletinha aqui da Anny Color, tá? Ela é uma paletinha bem bapho Ela tem vários tons terrosos, três cintilantes, então acho que vale super a pena Ela esfarela um pouquinho, mas pouca coisa E assim, é bem pigmentada, eu gostei bastante Muita gente me pergunta como que eu faço o degradê da minha sobrancelha Basicamente eu pego a minha esponhinha suja E essa esponhinha, gente, eu tenho ela há mais de um ano Tenho novas, tenho novas, mas eu amo essa daqui, não sei Já me apeguei, sabe? Me apeguei, então tá assim E eu vou dando batidinhas aqui, ó, na frente, bem estaquinha Que daí dá esse resultado aqui, tá bom? Geralmente eu faço só com sombra Então eu aplico a base aí, um da Ruby Rose E já faço a sobrancelha com sombra mesmo, tá? Quando eu tô de boy, menininho, eu faço com corretivo da Ruby Rose E selo com pó translúcido, porque é mais fácil, tá? Bom, mas é basicamente assim E quando eu tô de boy, gente, a sobrancelha fica assim, ó Se essa daqui não tá igual, imagina a de boy Porque de boy eu tô cagando, bicho, eu só faço assim e pronto Já estou com corretivo na minha pálpebra e no meu côncavo Agora a gente vai usar essa paleta aqui da Unicolor, tá? Ela tem vários tons cintilantes metálicos, tá? E as sombras dela são bem amanteigadas Eu vou fazer um swatch aqui só pra vocês verem algumas cores Porque eu não vou usar tantas cores coloridas Nessa make Então eu acho que A gente tem que fazer Tá, e elas são bem pigmentadas, gente Olha essas cores, tá? Então tá assada, né? Deixa eu pegar esse laranjado Porque, assim, laranjado É uma cor que é triste pra ter Olha esse laranjado Então, assim, são cores amanteigadas Elas esfarelam um pouco, tá? Mas eu acho que vale a pena sim, gente Olha o tamanho disso Dá pra você brincar horrores Pra começar, gente, eu vou estar utilizando Essa cor aqui no meu côncavo, ok? Até agora eu achei ela bem pigmentadinha Confesso Assim, ela não esfarela tanto Quanto eu achei que ela ia esfarelar Eu tenho uma paleta ali de outra marca Que realmente ela é bem amanteigada E metálica Que ela esfarela horrores Mas essa daqui não Tá bem de boa, assim Bem tranquila, sabe? Obrigada A Anycolor que é uma marca brasileira, gente E ela não testa produtos em animais Então, assim, gente A gente tem que valorizar as marcas brasileiras também Que estão começando Porque, né? Vale super a pena São produtos bons Produtos super acessíveis Produtos baratos E de boa qualidade Gente, então assim Eu acho que vale, sim Super a pena Na mesma paleta, gente Aplica esse marronzinho aqui No meu canto externo, tá? Da pálpebra E vou esfumando Pra dar aquele degradê Bem menininha Nossa, olha isso daqui Uma leve estimentada E eu nem, tipo, forcei o pincel Gente, preciso muito Da ajuda de vocês Pra comentarem aí embaixo O que vocês estão achando do vídeo Me dê o feedback Porque vocês não sabem o quanto Isso vai me ajudar E o quanto Isso é importante, tá? Com o pincel língua de gato E agora eu aplico Com a mesma paletinha Esse tom aqui, tá bom? Eu vou aplicar Abaixo da minha sobrancelha Só pra dar aquele leve Glowzinho Gente, olha a iluminação Sério E uma coisa que eu amo Nessas paletas de sombra Amanteigadas e cintilantes Essas sombras claras Porque eu uso muito Como iluminador Uma dica aí, gente Se eu não tenho iluminador Usa sombra cintilante Porque, sério Olha o close Que isso dá Com E sem Olha Da bata Pegando assim, ó Não tô nem forçando o pincel E olha isso daqui Sério Olha isso, gente Brasil Olha isso, ó Bom, eu já fiz meu semi-cut crease Agora eu volto com a outra parte Da paletinha E venho com Essa sombrinha aqui, gente Movimentos vai e vem Movimentos vai e vem Aí, aparentemente Não dá pra ver O tão quanto Ela é pigmentada, gente Aqui, pessoalmente Ela tá com uma cor assim Danga-danga-danga-danga-danga-danga Gente, eu não sei o que acontece Eu não sei piscar o olho Sabe? Ó, não consigo Daí eu tenho que ficar olhando o olho Assim, ó Uma coisinha bem sunset Ai, não aguento No meu canto interno Eu só dou uma limpadinha Assim, ó No pincel Tiro o excesso Da sombra E venho Com essa corzinha Aqui, ó Gente, sério Isso daqui Pra iluminador Vocês não estão entendendo Oh, my God Ficaram pra nada, né? Agora eu vou fazer Eu vou fazer meu delineado E daqui a pouco A gente já volta com o delineado Cílios postiços Pra acelerar o processo aqui Tá bom? Voltei E olha Com o cíliozinho colocado Uma coisa bem menininha Bem garota E agora a gente vai utilizar O primer da Anycolor Ok? Ele tem uma textura bem gostosa Parece um hidratante O cheiro dele é bem gostoso O que eu percebi É que ele deixa um pouco mais claro O meu rosto, tá? Eu não sei se isso é um ponto positivo Ou se é um ponto negativo Gente, você acredita que o meu cacto queimou E eu não tinha percebido? Olha Ai, hashtag chateada Bem no meio do vídeo Ele vai me queimar? Ah, gente Eu paguei 10 reais nessa porcaria Pra ele queimar bem no final do meu vídeo Mas eu não vou deitar pra ele Ele vai continuar ali apagado Gente, eu paguei 10 reais É a primeira vez que eu tô usando ele A primeira vez Tudo bem que eu já derrubei ele Umas e duas vezes Mas assim Não é motivo pra ele queimar no meio do meu vídeo Ai, é muita prontosa, não é mesmo? Mas tudo bem Eu não vou deitar pra esse cacto Porque assim Eu já coloquei a minha base L1 e a L2 da Ruby Rose Aqui no meu rostinho Agora é só fazer o contorno com Anicolor, não é mesmo? Vou utilizar essa paletinha aqui, ó Que tem um blush Meio que um contorno Aqui pra fazer o meu contorno Eu vou pegar assim Meio que misturar Ok Você consegue construir Uma camada com esse contorno Ele não é aquele contorno chinelado Então você tem que construir camadas com ele Que é muito bacana pra quem tá começando, tá? E sem contar que essa paletinha Ela é muito completa, gente Então assim Se você quer começar a se montar Eu acho que vale super a pena Porque aqui tem sombra cintilante Sombra alfaca Tem contorno Então eu acho que assim Vale real a pena, tá vendo? Você consegue fazer iluminação Contorno Usar pra fazer sobrancelha Então assim, gente Essa paletinha Por mais que ela é pequena Ela é completinha Gostei bastante Na iluminação Eu vou estar utilizando Esse iluminador aqui Da Unicolor Gente, eu queria pedir muito desculpa Pelo barulho que tá lá fora Mas assim Como é começo de janeiro Ainda as crianças estão de férias Então assim Tá bem barulhento mesmo Geralmente é o mesmo horário Que eu costumo gravar Só que Infelizmente elas estão de férias Infelizmente mesmo Porque é lugar de criança na escola E tipo assim Né? Deixa pra lá Gente, olha isso daqui Meu Deus Unicolor Meu Deus Olha só Uma coisa assim Bem discretinha Olha Gente Olha o nariz da gata Não sei lidar Olha esse glow Meu Deus Unicolor Do céu Eu tô passada O batom que eu vou usar Da Unicolor É esse daqui Nude, tá gente? Ele é um batom em bala E aqui também tem um gloss É Eu vou fazer o contorno Da minha boca E já aplico ele também E já volto com o close final Bom gente Esse foi o resultado final Da maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Aproveita Não me esquece de se inscrever Comentar Compartilhar E ó Um beijo E até o próximo beijo E até o próximo beijo E até o próximo beijo